Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, marca japonesa em mochila, estudantes de medicina na cidade de Oeste que queiram uma mochila bem descolada, só essa loja tem, essa banca, as melhores malas desde que a gente começou o nosso canal no Youtube, é a mesma loja que eu frequento é as malas que eu compro, as malas que meus amigos compram, todo mundo compra as malas aqui aqui é o melhor centro, como é seu nome? Celeste Celeste, quanto é que tá, a Celeste me disse que só ela tem essa marca de mochila japonesa e quanto é que sai? 120 reais 120 reais, vindo comprar aqui Rimaguari Rimaguari Olha, eu vou mostrar pra vocês que eu não sei falar o nome, eu vou mostrar a loja Bem reforçada, a prova d'água? Prova d'água A prova d'água, essa mochila prova d'água, pros estudantes levarem o material da faculdade o melhor lugar, 120 reais, vocês estudantes que precisam de uma mochila prova d'água A cidade de Foz é muito úmida, vocês vão passar muito tempo fazendo medicina no Paraguai É bem bacana Quanto tá essa daqui? 80 reais 80 reais essas E as grandes? As grandonas? Grandonas, 150 150 150, ó 150 80, né? 80 80 130 Essa é a de bordo, né? De bordo A de bordo tá? 130 reais 130 reais Muito obrigado, graças Ó, vim comprar com ela Ela é irmã, né? Irmã Irmã do meu amigo aqui, Jonathan Tudo bom, Jonathan? Beleza E o, olha, o pai do Jonathan Aqui é o Raul Olha, aqui é o pai do Jonathan Aqui é o Raul, ó Nosso jogador de futebol Tem que jogar Ver se não jogar a gente não assiste mais não Faça gol, ó Aqui é o... Mãe Mamãe disse que gosta muito de você Ó, Raul Aqui é o Raul Só os corações, mamãe, ó E aqui é o pai do Raul, mamãe Que eu falei pra senhora O pai do Raul O Raul O Jonathan E a irmã deles, ó Estamos todo mundo aqui na loja de malas A melhor loja de malas do Paraguai Me chama no WhatsApp Que eu trago vocês pra fazer compra aqui Do nosso irmão Jonathan, tá bom? Deixa esse like e compartilha o vídeo, menino Tchau